Que animal é mais nobre? A galinha? O pavão? O águia? Vamos por ordem. Primeiro a galinha. Um animal tão conhecido por nós. Pacífica, tranquila. Poderia ser o símbolo da humildade se comparamos, por exemplo, com a beleza do pavão? Ou com a coragem da águia? O Dr. Plínio Correio de Oliveira comenta que no universo encontramos nobrezas desiguais. Por exemplo, o pavão é de uma nobreza evidente. Com a beleza admirável na sua cauda, com essas penas furtacores no seu pescoço, ao mover-se, parece um rei. Com uma tranquilidade, com uma majestade. Mas, por outro lado, vamos ver a galinha. Aparentemente, é totalmente nula em matéria de nobreza. Sua forma de correr é quase ridícula. Não tem nenhuma amonia e foge de qualquer lugar, de qualquer perigo, sem saber para onde vai. Na aparência, é um animal completamente desprovidos de nobreza. Mas, na realidade, tem um aspecto tão profundo da nobreza de alma que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo se comparou com a galinha para mostrar o seu amor ao povo eleito. Esse amor materno da galinha chega a ser um exemplo de coragem ao defender com risco de sua própria vida qualquer perigo para seus pintinhos. Representa, por exemplo, a força de Nosso Senhor Jesus Cristo com que ele defendeu a casa de seu pai, invadida pelos comerciantes que queriam fazer do templo um covil de ladrões. A galinha enfrenta-se com as mais ferozes águias para defender as suas crias. Com uma coragem, que põe em fuga as predadoras mais terríveis que existem. São capazes, por exemplo, de levar aos céus animais mais pesados do que ela. Deus quis espelhar, nesse amor tão simples da galinha, o amor mais terno, mais puro, mais soberano e excelso, mais sagrado e sacrificado dos amores que podem haver existido na terra. O amor de Deus pelos homens. Pouco antes de padecer e de morrer por nós, Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir a teus filhos como uma galinha que reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas não quisestes. Por outro lado, o amor a Deus nos convida ao heroísmo. A força e a grandeza da águia, elogiada na Sagrada Escritura e a qual é próprio ostentar suas garras, suas grandes asas, sua força e seu ímpeto, que simbolizam certas qualidades de Deus. E por isso representam ao audaz evangelista São João, que se eleva das alturas, sem medo de ver as coisas, com o olhar de Deus. A águia é símbolo do homem que tem sempre seus olhos postos em seu ideal, em sua vocação, em seu amor a Deus. E por isso, ainda que esteja velho, será sempre jovem, pois encontra sempre um motivo para viver e para lutar. A razão iluminada pela fé nos indica que devemos cumprir o dever de amor inteiro a Deus, colocar-se de pé e voar como a águia que se eleva para as coisas do céu. São Luís Maria Guilherme Monfort afirma que os servos de Deus são chamados a ser águias reais, no meio de um covilho de corvos. Um batalhão de leões intrépidos entre tantas levas tímidas. A águia, no seu voo, se alça com ousadia, não duvida, não toma precauções mesquinhas e pequenas, é semelhante a uma audaz, cujos altos valores morais e espirituais o levam a não medir esforços no serviço de Deus. Deus nos chama para a santidade, para dizer não a nós mesmos, a nossas inclinações naturais, e alçar o voo do Espírito com o olhar posto do Nosso Senhor, dispostos a todo e qualquer sacrifício, para fazer de nossas vidas um verdadeiro espelho de nossos modelos na Terra. Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Que a Virgem Santíssima esteja no coração de cada um de vocês. Salve Maria! 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 Salve Maria!